Na Escola do Amor tem lições direto do forno para uma relação inteligente. O que uma pizza tem a ver com relacionamento? O problema está no ingrediente, na maneira de fazer. Vamos relembrar a história de amor de Elvis e Priscila Presley e o que nós podemos aprender com os erros no relacionamento deles. E eu garanto a você que se você praticar os princípios que nós ensinamos, a sua vida amorosa vai mudar. Neste sábado, meio-dia, a Escola do Amor.